Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Vamos pra mais uma! Sharelist em Genshin Impact, mais uma aqui pra vocês, mais uma pra conversar sobre os melhores personagens desta versão. Saber qual personagem está incrível, qual personagem está poderoso, quais equipes estão sendo mais utilizadas, o que você deveria pegar, que personagem está bem potente, se ele continua forte, se ele continua fraco. Vamos justamente conversar sobre isso. E como vocês estão percebendo aqui, estamos com a minha queridíssima live. Estamos com a livezinha aqui maravilhosa, está comentando aqui. Nossa, que live maravilhosa, que live incrível. Uau, como que eu gosto de estar nessa live. E aí, gente, estamos tanto no canal da Twitch como também no canal do Player Cortes. Então, eu recomendo muito você entrar nas ice, porque você poderia simplesmente estar aqui opinando junto comigo. Não é mesmo? E, né, a gente vai justamente julgar a versão 4.5, que é a versão atual. A gente vai pegar os personagens que estão mais fortes atualmente, pegando um foco um pouco no abismo. Sabe? O abismo em geral, os personagens que realmente estão fortes nesse abismo. Na questão também dos personagens mais utilizados. Neuvilete é feio, não compensa rodar. Mano, esse é o cara... Esse é o cara... Não, eu me recuso de alguém chamar o Neuvilete feio. Me recuso. Me recuso! Me recuso. Neuvilete é muito bonito, ok? Bane ele. Mano, bane ele. Ai... Então, vamos lá, né? Vamos lá. A gente vai tentando pegar o famoso site Akasha, que fala sobre quais personagens são mais utilizados. Também temos que recuso de equipes de maneira geral. E vamos justamente complementar com a famosa, a credíssima de todo mundo, que seria o famoso Genshin.gg, né? Que, pra mim, é uma das melhores tierlists pra montar em si. Pra falar, nossa, que personagem é bom, se tá certo, se tá errado. A gente sempre adora julgar essa tierlist e eu vou continuar julgando ela, ok? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Famoso tier de Aloy, Kiki, Traveller Anemo, Traveller de Cryo, Traveller de Geo, Traveller de Hydro. Você percebe como que o Traveller é um dos piores personagens do jogo? Que que é isso, mano? O que que eles fizeram com o meu mano Traveller, mano? O que que eles fizeram? A tierlist da Game 8, acho mais justa e melhor dividida. Eu uso mais essa aqui, Kevin, porque essa aqui eu posso mudar, né? Essa aqui eu posso pegar o personagem, jogar pra cima, jogar pra baixo. Traveller Cryo? Será que o Traveller de Pyro vai ser forte ou será que ele vai ser fraco? Bom, aqui basicamente temos os personagens piores, né? A gente até mesmo olhar aqui nos famosos personagens menos utilizados. Temos Xinyan, Herazor, Fremenet, Kev, Candace, Reizou, Lisa, Linetic, Kiki, Ember, Kolei e por aí vai. Que sinceramente são personagens que também não estão tão bons assim não. Tá básico, tá no delay. Pra mim tá básico. Pensamente... Na verdade eu acho que a única que poderia passar um pouquinho pra frente é a Noelle. Por que que eu digo que a Noelle pode passar pro C? Porque nesse abismo atual, basicamente tá um pouco focado pra gel. Temos até o inimigo último da fase 2, da parte 2 da sala 12. Tem um escudo gel que quebra mais fácil com espadão e gel. Então daria pra colocar a Noelle num C, né? Daria. Subiria ela, ok? Temos aqui um sino no C, mano. Cara, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Vocês acham justo? Ó, eu vou olhar no rosto de vocês. Vocês acham justo a Rutal estar no A e o Sino estar no C? Sendo que a gente pegar o contexto em geral, o Sino, se tu coloca ele na equipe com Baizu, Naide e Furina, você tem uma das melhores equipes do jogo. Se você coloca a Rutal numa equipe onde você tem Elan, Furina e, por exemplo, Retentora, Shanyun, você também vai ter uma das melhores equipes do jogo. E aí? Se tu coloca a Rutal sem personagem, 5 estrelas, ela também não fica forte. Se você coloca o Sino sem personagem, 5 estrelas, ele também não fica forte. E aí? O que que é justo aí? Então a Rutal pode, mas o Sino não pode. Hein? E aí? E esse pensamento aqui? Por que que a Rutal pode estar lá em cima e o Sino não pode estar lá em cima? Quando o Sino tá com tudo isso, ele dá uns 50 mil de dano em cada habilidade dele. É isso. Eu queria deixar essa injustiça aqui pra vocês. Temos Deryad, Luke, Eula, Ito. Ito, acho que não, não sei, não merecia estar aqui também? Vem que eu passei uma dificuldade pra passar com o Ito, não avisa, foi uma tristeza. Bom, primeiro eu acho que eu já vou começando rebaixando alguns personagens aqui. Tipo a Candice, tipo o Chongyun, tipo a Dory, tipo o Freemnete, tipo o Kev. Eu acho que esses daqui são D, tá ligado? Quase não são utilizados e também não são tão fortes assim. Bom, a Lisa, não sei se a Lisa merece um D, bem sincero. E o Emia no C, mano. Coitado da Emia, ela é muito humilhada, né? Cara, a Emia... Cara, por que a Emia tá no C sendo que só tem boss aqui, mano? E esses bosses, ela não lida difícil com esses bosses. Foi mal, gente, esqueci. Esqueci uma coisa bem importante. Eu sempre esqueço quando eu vou fazer uma tier list. Eu vou tirar todos os suportes nichados, ok? Porque esses personagens aqui, eles são... Basicamente, se você tem C6 deles, se você tem eles na sua conta, É claro que eles vão ser os melhores pra você utilizar. Se tu tem um Xiao, se você tem um Rutal, uma Rutal, É claro que vai ser melhor você utilizar a Shen em 1. Se você tem Permafreeze, é claro que você vai utilizar a Shinrei. Se você tem Xiao, Andarilha, é claro que você vai utilizar a Farozan. Principalmente se esses três aqui tiverem C6, você vai utilizar eles. É isso. É isso. Dory e S sempre foi S. Cara, eu acho que o Seno, ele é potente, mano. Equipe forte. Se a Rutal tá no A, eu acho que o Seno merece um B. As mesmas coisas que eu disse no começo. Diluc, Eula, Ito, Keqing. Kli, como DPSs em geral. Lembrando que a gente tá pegando... Ó, lembrando que isso aqui, ó, é tudo do Genshin.gg, né? Eu tô só colocando minhas opiniões aqui. Olha aqui, ó. Já tem aqui, ó, uma Raiden. Os caras não iam perceber até agora que eles colocaram a Raiden no A. De novo, cara. É a segunda vez que eles colocam a Raiden no A. Deixa eu dar uma olhada aqui nesses DPSs. Temos Eula, Diluc, Ito e Keqing. Basicamente, onde está a Eula, Diluc e Keqing aqui? Diluc está, sim, presente aqui embaixo. Aí temos a Kli do lado dele. E a Ganyu, hein? A Ganyu tá também, hein? A Ganyu quase não é utilizada. A Ganyu tá em que posição? E a Ganyu tá no B? Vamos ver. A Ganyu atualmente... Raiden. Eu vou colocar esse comentário aqui só pra você ser cancelado, Victor. Ok. Temos aqui uma Ganyu, mano. O que as pessoas estão usando com o Ganyu? Permafreeze? Permafreeze? Reverse Melt? Cara, olha isso. Olha o decrescimento da Ganyu em quesito de posição, hein? A Ganyu parou de ser muito utilizada, né? Atualmente tá com menos utilização possível. 1.8, ranking 56. De acordo com essa utilização, eu acho que a Ganyu merece um rebaixamento aqui, hein? Seguindo esse padrão aqui, tá, gente? Seguindo esse aqui. A Ganyu quase não é utilizada. Quem gosta de ataque carregado? Eu acho que o Ito foi mais utilizado. Deixa eu ver. Cadê ele? Tem mais pra ser. Ah, o Ito tá aqui, hein? Ito 21%. Caraca, olha o... Olha o cara subindo, velho. Isso aqui é por causa da Tiora, hein? Ele tava ranking 37 e passou pro ranking 20. Merece uma posição a mais? Eu acho que merece. Rank 20? Ok, tirando isso, temos Bárbara e Charlotte. Cara, eu não entendo porque... Tipo assim, eu acho que eu sempre vou repetir a mesma coisa quando eu ver isso. Por que que eles colocam a Diona no B e a Charlotte no C? Tipo, por quê? Sendo que se eu... Vamos pegar aqui a utilização, mano. Diona tá aqui. A Charlotte... Ó, a Charlotte tá aqui. A Dói... A Diona tá aqui. Por quê? Por que que a Diona é mais forte que a Charlotte? Num... Num momento onde... Não. Vamos inverter isso aqui. Justo. Se for assim, o Liney também estaria na mesma... Cara, é verdade. Aí o Victor tem um belíssimo ponto, tá ligado? O Victor tem um belíssimo... O Victor tem um belíssimo ponto. Sobe o Diluc, mano. O Diluc também tá embaixo aqui, cara. O Diluc também tá aqui embaixo, velho. Olha onde ele tá, velho. Cê quer que eu suba esse cara? Esse cara, cê quer que eu suba? Ahn... Gaming... Eu acho que o Gaming também foi extremamente apagado, né? Coitado do Gaming, mano. Inge, Zou, Kaeya... Kirara também é outra personagem que eu fico me perguntando, mano. Por que que a Kirara é tão inferior à Laila, mano? Sendo que as duas têm o mesmo potencial de escudo. Linete, Ningguang, Noelle, Toma e Anfei. Uma pergunta que eu tenho pra vocês. Cês acham que o Toma vai ficar mais forte? Por causa do novo set que a gente vai chegar na 4.6, mano? Eu vou botar fé no Toma, hein? E os outros personagens. Temos Barbara, que ela é boa quando você não tem nenhum healer. Colei, que às vezes é boa, né? Pra você utilizar em composições de dendro. Jonah, pra você não usar no Permafreeze. Gaming em ataque imersivo junto com a retentora. Reisou o Nacional Team. Kaeya Reverse Melt. Que são equipes fortes, tá? Não digo que essas equipes free-to-play e 4-3 são fracas. Mas só que tem opções melhores, no caso. Tier B temos Albedo, Ayaka, Ayato, Sino, Ito, Andarilho, Raisley, Shiao, Yoimiya, que eu coloquei, né? Beidou, Laila, Mika, Rosária, Sucrose, Yau-Yau e Undin. Cara, toda vez que eu ver essa tier list e eu ver que a Yau-Yau simplesmente tá no B, eu vou me recusar, velho. Porque a Yau-Yau é simplesmente uma das melhores DPS dentro do jogo. Yau-Yau na composição de Hyper Bloom é DPS. Nessa equipe aqui, quem que você acha que fica no campo? Nessa equipe aqui, quem que você acha que fica no campo? É Yau-Yau, né, gente? É Yau-Yau que fica no campo. Joga habilidade, usa ultimate. Albedo no B, bom, a Tiori tá no A. Eu acho que a Tiori é um pouco mais forte que o Albedo na composição de, na composição de Monogel. Na composição da Návea, ele ainda continua sendo bom. Eu diria que os dois estão no mesmo nível. Então eu vou colocar os dois aqui. Diria que os dois estão no mesmo nível e o Gel tá forte no Abismo atual. Então os dois estão no mesmo nível, na minha opinião. O Albedo é mais versátil. Cara, injusto o Reizou ficar no C, ele é muito bom? Me diz isso aqui então, mano. O Reizou é simplesmente o sexto personagem menos usado. Temos aqui Kamisato Ayaka no B, mano. Da onde que as pessoas acharem que a Ayaka é ruim? Ô, a Ayaka merece estar no B, mano. Vamos lá. Hoje, eu acho que nesse Abismo atual o Permafreeze tá forte. Nesse Abismo atual o Permafreeze está bom e ela consegue passar. Então eu acho que eu colocaria ela no A. A suave. Sobe o Skara, pelo amor de Deus. Gente, me diz. Vai lá, Daniel. Por que que eu subiria o Scaramute ou o Andarilho? Me dê um motivo. Me dê apenas um motivo pra eu subir ele. Porque ele é lindo. Aqui não é dano por beleza. Muito dano. Muito lindo. Aqui não é dano por beleza. Vamos conferir as estatísticas. Andarilho está abaixo até mesmo do sino inquisito de utilização, mano. Não, a Návea, a Návea pelo menos está aqui, ó. A Návea pelo menos está em nono lugar. Vamos ver se o Rysley vale a pena com... O Rysley também estava no mesmo patamar do sino, do Andarilho. Então eu vou continuar deixando ela aqui. Se bem que eu subi a Ayaka, né? Olha onde a Ayaka tá. Caraca, o Linei também tá. Tá triste o Linei, hein? Linei e a Ayaka tá triste. Eu vou ser justo, vai. Vou baixar a Ayaka. A Ayaka vai ficar no A mesmo, no B mesmo. O Xiao. Ele, eu diria que ele tem o mesmo patamar que o sino, tá ligado? O Xiao, ele precisa do quê? Pra dar dano. Da Retentora, da Furina e da Faruza C6. O Xiao no B aqui já é o suficiente junto com o sino, tá? Yoimiya também. Beidou. Beidou é uma boa boa sudepeche e Electro. Laila é uma boa proteção. Mika consegue, de certa forma, curar. Aumenta sua velocidade. Rosar é uma boa sudepeche. Sucrose é legal. Yungin. Ah, Yungin? Não sei, tá ligado? Daí eu vou colocar aqui no C, porque pra mim não faz sentido. Ela tá mais pra frente. Então, vamos passar aqui pro ranking A. Aqui a gente tem... Albedo. Childe. Tiori. Rutal. Jin. Linei. Mona. Hayden. Tignari. Venti. Yaimiko. Shev. Fischil. Yau-Yau. Bom, primeiramente, acho que vamos começar, então, pela Shev, né? Cara, eu acho que a Shev, ela é boa. Tipo assim, mesmo que de utilização ela estando aqui, ela não é uma ruim personagem. Mas, como ela tá sendo pouco utilizada e a gente tá seguindo um pouco a questão, né? De utilização dentro do abismo, que eu acho até, de certa forma, bem importante. A Shev tá com 6% de utilização. Logo, a gente vai ter que rebaixar ela. Tá, o Tiori tá aqui porque, basicamente, a Tiori é a personagem da versão, né? O Tiori tá com 55% de utilização. Basicamente, a utilização dela tá, deve tá concentrada nas equipes... Cara, as pessoas... Se bem que eu acho que a equipe da Návia, né? O pessoal que tá usando ela com a Návia deve ter muito constelação 1. Ou o pessoal mete o louco mesmo, né? Tiori e Furina? Que equipe é essa? Cara, o pessoal tá muito... Mano, o pessoal realmente tá utilizando a Tiori junto com a Návia. Eu espero que a Tiori esteja pelo menos com constelação 1. O correto seria usar com o Ito, né? Mas se a gente vai ver aqui na porcentagem das constelações... A maioria... A maioria usa C0, velho. Então tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Alguma coisa tá errada. A Shev é muito boa, muito mesmo. Mas o que ela faz é tornar algo ruim. Algo no mínimo aceitável. Fica aí fim do boss. Tiori e ataque imersivo. Não, é a Návia, no caso. O Dragon Strike da Návia não é de subestimar. É muito divertido porque encaixa direitinho na rotação. Mas eu acho que essa Tiori deve estar no mínimo com constelação 1, né? O pessoal tá usando ela bem errado. Se bem que eu acho que atualmente o pessoal vai querer muito mais desejar na Tiori do que desejar no Albedo. Passando pra Rutal... Na verdade, passando pro Childe, né? O Childe que é o favoritíssimo, principalmente dos chineses, né? Cara, eu não sei porque a comunidade chinesa adora tanto o Childe. Eu queria muito descobrir o porquê. Mas eu acho que eu nunca vou descobrir o porquê. Childe que, sinceramente, não tá num nível bom, né? Tá no nível do Xiao... É, tá entre o nível do Xiao, da Rutal... Tá meio balanceado aqui. Eu acho que realmente esse Tier... Esse Tierar tá bem balanceado aqui, hein? Faz sentido, né? O Childe, ele geralmente... É o Internacional Team, né? Se bem que na primeira parte o Internacional Team passa tão facinho... Porque você tem tanto inimigo pra enfrentar... Você usa um controle de grupo e vai... Aí o Childe consegue causar muito dano em área. Nível da Rutal, Childe... Tá aí uma discussão, hein? Childe nível da Rutal ou não? As porcentagens... A Rutal é em... Basicamente 13% a mais de utilização do que o Childe. Só que em de acordo com a posição de utilização... Eu acho que o Childe estaria numa boa posição na A. Aqui, ó. Por exemplo, se a gente pega aqui, ó. O Childe está entre os times mais usados. E os mais fortes. É, por exemplo, o Childe, ele é muito forte na primeira parte. Na segunda parte é mais forte a Rutal. Como faz pra participar da análise de conta? Exclamação análise ao Zwick. Ou se você quiser uma análise por UID. Ou você fica mais tempo na live interagindo. Ou você entra na Twitch. E aí tu fica juntando os pontinhos pra pegar a análise de graça. O Tal é uma boa personagem, né? Mas geralmente o pessoal que joga de Rutal... O pessoal joga com a equipe... Melhor equipe da Rutal. Com a melhor equipe da Rutal mais forte possível, né? Os caras colocam o famoso... É... XY. Uma coisa que eu fico bem impressionado é o pessoal preferir utilizar o XY, que seria Xingqiu e Yelan, do que utilizar junto com a Furina e Jin, né? Por exemplo, eu acho essa equipe aqui com o Tal, Yelan, Furina e Retentor uma excelente equipe. Linei. E aí? O Linei vale estar aqui? O Linei, tecnicamente, ele é bom na primeira parte. Ele funciona do mesmo jeito que o Childe. Só que ele tá lá embaixo. Coitado, nunca saiu da trigésima posição, só quando ele foi lançado. Mas eu não acho o Linei tão fraco assim. Vamos debaixar, porque se ele não tá sendo utilizado, tem algum motivo, não é mesmo? Será que é os ataques carregados? Cara, o pessoal não gosta muito de ataque carregado, hein, pra arqueiro. Temos aqui Jin. A Jin só tá aqui por causa da Furina, né? Sendo bem sincero. Se não fosse por causa da Furina, ela nem estaria no A. A Jin com a Furina é A. A Jin sem a Furina é um C, mano. A Jin sem a Furina é um Czinho, mano. Mas com a Furina, ela é um A. Tem sombra de dúvidas. Mona, cara. Acho que a Mona devia estar aqui. A Mona... Quem joga de Mona? Eu, nesse abismo atual, colocaria o vent no S. Não, não sei. Eu acho que é porque tem um caso ali, né? Pô, mas o vent tá bem forte. Vou colocar ele no A, vai. Cara, o vent tá bem forte. Não sei se ele merece um S. Mas eu vou dizer que o vent vai entrar entre o S e o A, muito tão bom que ele tá, mano. Ele puxa tudo. Ele, basicamente, puxa tudo. E aí, a Miku manda desviar sobre o DPS do jogo. Fichu é boa também. Antes de passar pro Xerese, eu quero fazer algumas pequenas alterações aqui. Na minha opinião, se não fosse pegar, por exemplo, essa porcentagem de utilização, o que eu faria? Jogaria o Linney e o Ryzee pro A, que pra mim é muito mais justo desse jeito. Essas posições pra mim são mais interessantes. A Yaka também merecia estar no A, que pra mim é muito melhor. A Yaka consegue limpar as duas partes bem, bem facinho. E eu deixaria, basicamente, esse aqui. Eu deixaria assim. Se não fosse pegar a questão da utilização. Com a Furina e Elan e Jin, a Rutal não precisa bater. Os inimigos desaparecem antes. Eu queria uma Mona. Cristiane, um dia você vai ter a Mona. Tenho certeza. Eu também demorei muito pra ter a Mona na minha conta. Eu tenho o Venge Player, mas não tenho uma equipe pra ele. É, uma equipe de Parmafrice. E, né, o Tignari aqui no A, né? Justo. Passando pro ranking S. Essa equipe em geral, que todos que estão aqui são extremamente fortes. Todos que estão aqui são simples e fáceis. A Oitam, melhor DPS de Dendro. Baizu, melhor suporte Dendro. Purina, melhor suporte Hydro. Kazo, melhor suporte Aranha. Mococome, uma das melhores leaders de Hydro. Naida, melhor suporte Dendro também. Nave, uma das melhores DPS de gel do jogo. Mas, melhores DPS, tá? Porque o dano que ela causa é assustador. Neovlet, também, melhor DPS do jogo. O Nilou é bem forte. Eu diria que o único que eu abaixaria era a Nilou. Porque a Nilou não tá tão potente assim atualmente. Yelan, melhor suporte DPS de Hydro do jogo. Zhongli, o melhor escudo. O Venet tem uma excelente cura. Shinobu, pra qualquer composição de Hyperbun, ela é a melhor. Shangling, a única suporte DPS de par do jogo. Xingqiu, o melhor suporte de Hydro do jogo. Quer dizer, eu preciso falar de cada um deles? Todos eles são fortes. Todos que estão aqui são fortes. E a Nilou eu só rebaixei porque, realmente, a Nilou tá sendo muito pouco utilizada. E pra jogar com a Nilou tem que ser bem específico. Mesmo que ela seja bem forte, eu acho que ela não tá no patamar, por exemplo, de um Neovlet, de um Awaitan. Na minha opinião. E eu quase esqueci de falar da nossa incrível Arconta Electro Raiden Shogun. Que, por acaso, essa tier list colocou ela no ranking A, mano. Eu tô sentindo um pouco que o Genshin.gg tá querendo muito colocar a Raiden Shogun no A, né? Tecnicamente, ela não é uma personagem tão ruim. Ela, basicamente, já tá entre os 12 personagens mais usados do jogo. Então, ruim ela não é. E pra um ranking A, deixa eu perceber. A gente tá, basicamente, no abismo... O abismo 12, ela consegue passar tanto a parte 1, como também consegue passar a parte 2. Não é tanto, assim, dificuldade pra ela. Então, colocar ela no ranking A pra mim não faz tanto sentido. Então, vou colocar ela mais no famoso ranking S aqui. Porque eu acho que ela merece, sim. Ela merece, sim. Acho que o Baisu é um B, não. Baisu é um B, não. Pelo amor, não. Baisu não é um B. E outra coisa que eu acho que eu quero mudar aqui é colocar a Sheve no A também. Que a Sheve é muito forte. E ela vai se... Uma coisa bem importante. A Sheve vai se provar muito forte junto com a Arlequino. E, claro, né? Se eu fosse colocar... Se eu, por acaso, fosse colocar um tier pra nossa maravilhosa Fatui. Mensageira Fatui Arlequino. Eu, sem sombra de dúvidas, eu acho que eu colocaria um S pra ela. A Arlequino merece um S? A Arlequino merece um S? Tá aí algo a se pensar. Tem potencial. Causa muito dano. Tem diversas equipes. Acho que é mais... Acho que é mais free to play. Acho que é mais free to play do que a Rutal. Dá pra usar a Borla Branca nela. Acho que se eu fosse colocar a Arlequino em algum tier aqui, com certeza eu colocaria num S. Eu acho que ela passaria esse abismo bem fácil. Principalmente se você tiver algum personagem de anema junto com ela que ela utiliza. Então, pra mim, ela seria uma excelente personagem pro S. E tirando isso, né? A maioria dos personagens do S tá certo. E acho que é isso. Acho que essa tier list tá muito bem feitinha. É claro. Lembrando, né? Que a gente tá analisando tanto pela tier list em si do abismo, como também os personagens mais utilizados. Então é isso. Essa foi a magnífica tier list. Me diga aí se você concordou com a minha opinião. Se você discordou da minha opinião. Vamos bater um papo tranquilo, sem xingamento. Por favor. É claro, né? Comenta aí embaixo o que você achou. Se por acaso você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like. De se inscrever no canal, que isso me ajuda muito mesmo. Entre nas minhas outras redes sociais que eu vou estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Entre no meu canal de cortes. Entre no vídeo da descrição. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!